A primeira temporada de For All Mankind foi muito boa, mas essa segunda eu não tenho nem palavras. Que excelente trabalho a Apple TV tá fazendo. Eu sinto que tô assistindo um interestelar em formato de série. Em For All Mankind, eu não só me divirto muito com a série, como também aprendo algumas coisas novas. Hoje, eu vou trazer o segundo vídeo da série de For All Mankind que eu tô trazendo aqui pro canal. E vou te contar tudo o que aconteceu na segunda temporada. Mas se você não viu o resumo completo da primeira temporada, pause esse vídeo e clica no card que eu vou colocar aqui em cima pra relembrar de tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Paulo Fiegas e antes de continuar, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A segunda temporada começa com um saldo de nove anos, levando a história pra 1983. O cenário global mudou bastante e a colônia lunar Jamestown cresceu, com instalações maiores e mais sofisticadas, abrigando mais de 15 astronautas. Os Estados Unidos também tem uma estação espacial, o Skylab, que trabalha em parceria com a ESA. A Agência Espacial Europeia, Helen e Molly, continuam na Lua, enquanto o Amargo agora ocupa o cargo de diretora da NASA. E o Edward Bowen foi promovido a Almirante, chefiando os astronautas, o antigo cargo do Dick. Gordo, por outro lado, se afastou das missões e virou um palestrante. Karen e Ed compraram o famoso outpost, onde trabalham com a filha Kelly, que eles adotaram depois da morte do Shane. E olha que ela já tá prestes a ir pra faculdade. Tracy Stevens agora é uma celebridade e se casou com o Sam Cleveland. Gordo, por outro lado, começa a ficar cada vez mais desestabilizado, depois de saber sobre o casamento da ex-mulher pelo jornal. Na Skylab, uma astronauta indiana, a Campbell, tá monitorando o Sol, quando detecta uma tempestade solar, a mais intensa já registrada. A tempestade coloca todas as vidas fora da Terra em risco, forçando os astronautas na Lua a procurar abrigo em um bunker em Jamestown. Molly e o Obo, que estavam longe da base, não tem tempo pra voltar antes de serem atingidos pela radiação, e por isso, tem que buscar abrigo em uma caverna. O Obo demora a chegar no local combinado, e a Molly começa a procurar por ele, e descobre que o rover que ele tava capotou, e ele tá inconsciente no chão. Heróica, como sempre, ela corre no meio da tempestade pra salvar a vida dele. Depois de muito esforço, ela consegue alcançar o Obo, e arrasta ele por uma hora debaixo de ventos solares. Enquanto isso, na Terra, o general Bradford agora comanda a NORAD, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano. Ele é criticado tanto pelos seus adversários políticos, quanto pela União Soviética, por aumentar as defesas nucleares do país, e também por esconder o presidente Reagan no Air Force One durante essa crise que tava acontecendo. Assim, mais uma vez, a tensão entre as duas superpotências aumenta. Molly e o Obo retornam à base de Jamestown, mas ela não admite o tempo que teve exposta na radiação. Ellen, que já tinha o voo de volta pra Terra planejado pro dia seguinte, decide então que o Obo vai voltar com ela, depois de ficar exposto por tanto tempo, e por precaução, a Molly também vai. E assim, ela entrega o Comando de Jamestown pro Walrossing. A tempestade causou danos significativos na Lua, principalmente no processo de mineração de água, ao danificar o reator nuclear, reduzindo seu tempo de vida útil e forçando o governo a suspender temporariamente o programa de ida à Marte. De volta à Terra, Ellen vira administradora da NASA. Por outro lado, o Obo, descobrindo que só tem poucos meses de vida, desiste do programa espacial. Já Molly assume o treinamento dos novos recrutas, lidando com os efeitos cada vez mais aparentes da radiação. Tom Paine pressiona a Marte, a mando do presidente Reagan, a planejar um evento de cooperação simbólica entre um astronauta americano e um cosmonauta soviético. Os dois vão apertar as mãos na órbita da Terra. A ideia é que os soviéticos recusem e pareçam inflexíveis, o que seria uma vitória política para os Estados Unidos, diminuindo as tensões. Danielle, que tinha se afastado da agência para cuidar do marido Clayton, que acabou morrendo, decide voltar à ativa e pede para o Ed para ser reintegrada. Ed descobre que a Molly mentiu sobre o resgate do Obo e começa a desconfiar das condições de saúde dela. Depois de pressionada, ela admite que não esperou a tempestade passar para buscar o astronauta, mas afirma que está tudo bem com ela. O Danny, filho da Tracy do gordo, volta para passar o verão na casa do pai depois de completar um ano como cadete da marinha e é recebido pelos seus pais e pelo irmão mais novo, o Jimmy. Depois de um jantar em família com todos os presentes, os filhos saem com os amigos e a Tracy vai embora para o novo marido, deixando o gordo sozinho. Com o mix do transtorno pós-traumático e depressão, ele acaba enchendo a cara no outpost e tem que voltar para casa com a ajuda do Ed. No dia seguinte, o Ed convoca uma reunião de astronautas e anuncia a tripulação da Jamestown 91, que contará com a Danny e, para surpresa de todos, com o gordo. As tensões globais continuam aumentando descontroladamente. A União Soviética capturou quatro soldados americanos como refém na cidade do Panamá, intensificando o clima de Guerra Fria. Já na Lua, os astronautas descobrem que os soviéticos tomaram o controle da mina de lítio deles, a 357 Bravo. Nesse clima, Penny, Margo, Bradford, Ed e Ellen se reúnem para discutir as próximas ações. O presidente dos Estados Unidos decide não levar o caso para o Conselho de Segurança da ONU, mas também não quer permitir que os soviéticos mantenham o controle da mina lunar. Sem poder enviar forças militares tradicionais, a única solução encontrada é o envio de fuzileiros navais, com armas projetadas especialmente para serem usadas no espaço e, assim, retomarem a mina. Margo e Ellen são contra a ideia de militarizar a Lua, mas Bradford e Ed acreditam que não tem outra opção. E, assim, começa um treinamento acelerado para transformar fuzileiros navais em astronautas, marcando o início de uma força de segurança permanente na Lua. Enquanto isso, Gordo tenta se readaptar à rotina de astronauta, ainda sofrendo com um peso emocional e psicológico. Tracey, preocupada que a NASA use os estíveis voadores de novo como publicidade, tenta convencer o Ed a cancelar ou pelo menos adiar a ida do Gordo, mas o Ed se recusa. Margo, que havia recebido uma mensagem da Aleida, descobre que, na verdade, foi o namorado dela, o Davin, que enviou. Dave conta para Margo que a Aleida está correndo risco de ser deportada para o México pelo fato de não ter um prêmio. E, assim, finalmente as duas se reencontram depois de nove anos. Margo oferece um emprego na NASA para a Aleida. Ela, de cara, recusa e, se sentindo traída, termina o seu relacionamento com Dave, mas volta atrás da sua decisão e aceita a oferta de trabalho da Margo. Bradford acredita que os soviéticos descobriram a localização da mina 357 Bravo através de uma escuta colocada em Jamestown pelo Mikhail Vaziliev, o Ivan, aquele cosmonauta que o Ed manteve refém no fim da temporada passada. Ed diz acreditar que isso não pode ter acontecido, mas quando eles investigam, confirma que os soviéticos passaram os últimos nove anos espionando as comunicações da base americana. Kelly começa a demonstrar o interesse de seguir os passos do pai, indo para a academia naval de Anápolis e depois virando uma astronauta. Inicialmente, a Karen não concorda, mas ela volta atrás e, juntas, vão contar o plano para o Ed. Elas esperam que ele fique orgulhoso, mas, na verdade, ele revive o trauma da perda do Shane e tenta proibir a filha. Mas, depois de uma briga e os ânimos se acalmarem, rola uma conversa emocionante e o Ed passa não só a aceitar, como a apoiar a filha. Karen incentiva o Ed a voltar a ser um astronauta, embora ele ainda se sinta culpado pela morte do filho por não estar presente. Assim, Ed volta em grande estilo, assumindo o comando do primeiro teste da Pathfinder, o novo modelo de ônibus espacial da NASA, projetado para realizar as missões para Marte. E mantendo tudo entre os seus, ele nomeia a Molly como a nova chefe dos astronautas. Durante um teste com o traje espacial, Gordo tem um ataque de pânico. Ele até consegue disfarçar o incidente na hora, mas quando confessa pra Dani e pro Ed o que aconteceu, fica claro que os três têm dúvidas sobre a real capacidade dele de enfrentar essa nova missão. Dani, ainda lidando com a perda do marido, recebe uma visita da irmã de Clayton, que insinua que a NASA não dá o devido valor nela por racismo. Dani até tem que ignorar, mas o peso emocional da situação não permite. Ela vai, então, encontrar o Ed, e diz que não quer estar na tripulação da Jamestown 91, que isso não é o suficiente. Ela quer o comando de um voo. Inesperadamente, os soviéticos aceitam a proposta dos Estados Unidos para uma missão conjunta. Pressionado a escolher a tripulação, Ed aproveita o pedido da Dani e declara ela como a capitã do voo. Todos parecem aceitar bem, excerto o Penny. Ele argumenta que a reputação da Dani foi manchada pela forma que ela voltou de Jamestown, lá na primeira temporada. Lembra? Aquele acidente proposital para salvar o Gordo. Ed, agora como capitão da Pathfinder, escolhe Piscot como um copiloto, junto com a doutora Sally Wright, que trabalhou por anos na construção dos motores da nova espaçonave. O trio começa o treinamento intensivo para a missão, e Ed rapidamente mostra que ainda tem as suas habilidades de piloto. Gordo estava comendo no outpost, antes de um treinamento, quando tem o que parece ser alucinações com formigas na bebida dele, as mesmas de Jamestown. Acontece que as formigas eram reais, fazendo ele perceber a fragilidade da sua mente. No campo de treinamento, ele compartilha com Ed o que tinha acabado de acontecer, que decide adotar uma abordagem mais dura com ele. Ed provoca o Gordo logo antes dele saírem no voo de treino, e durante o voo, o Ed desafia ele a uma corrida, com umas obras arriscadíssimas, quase que testando o amigo. Gordo responde bem, mas o jato do Ed começa a pegar fogo, forçando ele a ajetar no meio do oceano. Depois do acidente, Karen começa a duvidar da sua própria força para lidar com a insegurança da vida do marido, e começa a se afastar dele. Na lua, a Tracy começa a sentir os efeitos do isolamento e da solidão. A falta de liberdade e a pressão psicológica começam a pesar muito, e ela começa a fumar e beber escondida para lidar com o estresse, passando por algo muito parecido com o que o Gordo passou lá na primeira temporada. Em uma noite, o alarme de evacuação dispara, por conta do aumento de níveis de CO2 da base. Isso porque a Tracy cobriu a ventilação do seu cubículo para afastar o barulho. Enquanto estava levando uma dura do Oros, ele percebe que ela estava bêbada, e depois de ameaçar denunciar sua conduta, ela promete que vai entrar na linha, recebendo assim uma segunda chance do capitão da base. Depois de uma visita ao túmulo de um antigo amigo, o Dick, ela encontra forças para se reequilibrar e continuar. Molly, agora como chefe dos astronautas, dá as últimas instruções aos quatro fuzileiros navais que vão ser enviados para a Lua. Durante essa conversa, os efeitos da radiação começam a se manifestar, afetando drasticamente a sua visão. A Leida chega na NASA para trabalhar no projeto Apolo Soyuz, o encontro de um soviético e um americano na órbita da Terra, e é colocada para trabalhar no desenvolvimento do módulo de acoplamento entre as duas espaçonaves. Ellen vai fazer uma visita para sua ex durante a leitura do livro dela em uma livraria, quando descobre que ela está em um relacionamento sério com a Elise. Apesar da decepção inicial, o amor entre as duas é reacendido, e depois de um encontro no outpost, Ellie e Penn passam a noite juntas. Gordo continua lutando para se recompor, e depois de muito treinamento físico e emocional, inclusive se confinando em lugares fechados, para simular o que vem pela frente, ele finalmente começa a melhorar e faz progresso. Na Lua, Tracy retorna o controle sobre a sua vida, e quando os quatro fuzileiros navais chegam em Jamestown, ela fica responsável por apresentar o local e guiar eles durante o seu treinamento lunar. Uma comissão soviética chega em Houston para discutir a missão Apolo Soyuz, mas a desconfiança é evidente, com nenhum dos dois lados querendo revelar informações sobre a sua tecnologia. Bardo tenta conseguir permissão para compartilhar alguns detalhes básicos com os soviéticos e assim avançar, mas o general Bradford prefere enrolar os soviéticos, até que eles desistam da missão e voltem para casa. Tracy começa a treinar os quatro fuzileiros navais, ela ensina um deles a pilotar o módulo lunar, e leva eles para uma área de treino de tiro, para assim conseguirem fazer a retomada da mina 357 Bravo. Danny e Nathan levam o Stepan e o Orlov, dois cosmonautas russos, para o outpost para almoçar. Lá, os quatro começam a se abrir uns com os outros, especialmente depois de alguns copinhos de bebida, e assim começam a criar uma amizade. Ellen se declara para Pam e promete que vai fazer o que for preciso para as duas ficarem juntas, incluindo se separar do Larry e se revelar para o mundo. Pam também promete terminar o seu relacionamento com a Eguise, para que as duas possam finalmente ficar juntas. Bravo tenta extrair informações dos soviéticos, especialmente do chefe do programa espacial russo, o Sergei Nikolov, que parece disposto a colaborar, mas é constantemente vigiado por seguranças soviéticos. Os dois se encontram escondidos em um bar que a Marvel frequenta, sem que ninguém saiba, e juntos bolam um plano para desenvolver um novo módulo de acoplamento. Quando voltam para a NASA, a Leida, que ainda estava trabalhando até tarde da noite, encontra um problema no projeto que eles desenhavam, e sugerem uma correção, se mostrando extremamente eficaz. Na manhã seguinte, Marvel e a Leida apresentam a solução como se fosse um desenvolvimento só dos americanos, para não colocar o Sergei em risco. Com um gesto de boa fé, o Sergei compartilha as frequências de comunicação dos soviéticos, e a Marvel faz o mesmo, surpreendendo todos que estavam ali na sala. Com a solução de acoplamento pronto, Danny, Nate, Stepan e Orlov partem para a Cidade das Estrelas, na União Soviética, mas a recepção não é igual à dos americanos como eles esperavam. Eles são recebidos por guardas armados, que revistam todos, inclusive os seus próprios cosmonautas. Gordo, muito melhor, e sentindo que superou e resolveu os seus problemas, vai encontrar o Sam, o marido atual da Tracy, para avisar para ele, que vai tentar reconquistar a sua ex. Custe o que custar, Sam, meio que aceita o desafio, afirmando que, no final, a Tracy vai escolher quem ela realmente ama. Ellen, conta para o Larry, que quer se separar, o que deixa ele devastado. Apesar de não serem um casal de verdade, o vínculo emocional e familiar que os dois criaram é muito forte, e o impacto dessa decisão é crucial na vida dos dois. Ellen e Penny estão a caminho da Coreia, mas antes de embarcarem, a Ellen recebe uma ligação urgente, informando que o seu pai sofreu um infarto. Penny libera a Ellen para visitar o seu pai, enquanto ele segue viagens sozinho. Porém, o voo comercial que ele está é derrubado pelos soviéticos, resultando na morte de todos a bordo, incluindo o Tom. Com o ataque, a comunicação com Danny e Nate é completamente cortada, gerando grande preocupação nos americanos. Ao mesmo tempo, o Sergei também é mantido confinado no seu hotel. Marlo, apesar das objeções do general Bradford, vai visitar o Sergei, e pede para que o chefe da Roscosmos entre em contato com Moscou, e interceda para o restabelecimento do contato com os astronautas. Com a morte do Penny, o presidente Reagan nomeia a Ellen como sua sucessora, tornando ela a administradora interina da NASA, um papel que, querendo muito, ela aceita com relutância, já que coloca em risco seu relacionamento com a pena. O general Bradford apresenta para Marlo o design de uma espaçonave soviética, a Buran, que estava prestes a decolar quando o avião do Penny sobrevoou a base russa, inclusive levantando suspeitas de que os americanos estariam usando voos comerciais para a espionagem. Para complicar ainda mais, Marlo percebe que os soviéticos roubaram os planos da NASA. O design da Buran é quase idêntico ao do ônibus espacial americano, mas ele está desatualizado. Eles têm uma versão antiga, contendo um defeito que causou um acidente na NASA anos antes. Com o clima frio da Rússia muito mais severo que o da Flórida, isso vai causar não só um defeito, mas sim uma falha catastrófica. Tentando salvar a vida das pessoas, Margo quer avisar os soviéticos, mas o Bradford se opõe, argumentando que isso iria expor informações cruciais e alegando que os russos têm engenheiros bem capacitados e que eles vão encontrar uma solução. Sam, o novo marido da Tracy, continua frequentando o Outpost enquanto ela está na Lua e continua tentando comprar um bar. Karen, ainda abalada por quase perder o Ed, acaba aceitando a oferta. Sergei, ainda confinado, consegue contato com Moscou e convence eles a reestabelecer a comunicação da NASA com a Dany e o Ney. Com um clima tenso entre as potências e com o Norad, descobrindo que a Buran vai ser lançada com armas, o presidente americano, influenciado pela Ellen, decide que também vai armar a Pathfinder. Além disso, Ellen também convence o presidente a antecipar a missão de retomada da mina de lítio e ele decide que o ataque vai acontecer nas próximas 48 horas. Margo, desiludida pela sugestão da Ellen, decide encontrar o ser gay e, em uma conversa entre linhas, ela alerta sobre o defeito no design da Buran, salvando a vida de vários soviéticos. Kelly começa a escrever a sua carta de admissão para a Academia Naval e, sem saber o que colocar, começa a pesquisar sobre os seus pais biológicos. Ela descobre que a sua mãe biológica morreu durante o parto e que o seu pai biológico ainda está vivo e mora no Texas. Ela vai almoçar no restaurante Dany e lá encontra a sua meia-irmã. Depois de uma conversa com a irmã e desiludida pelo pai ter outra filha que decidiu criar, ela não se revela e vai embora sem sequer falar com o pai. Dany, filho do Gold e da Tracy, tem uma conversa com a Karen sobre o passado e dos tempos em que ela cuidava dele enquanto os pais estavam na NASA, no alto post. Durante um momento de nostalgia, eles dançam juntos e Dany acaba beijando a Karen. Ela inicialmente retribui o beijo, mas logo se afasta, percebendo a gravidade do que está acontecendo e vai embora, deixando Dany confuso e sem saber o que fazer. Tem tempo hábil para o fuzileiro americano aprender a pilotar o módulo lunar para a retomada da 357 Bravo. A Tracy é convidada para pilotar e ela obviamente aceita. A retomada da mina de lítio é um sucesso e a Ellen é chamada pelo presidente para ocupar permanentemente o cargo de administradora da NASA. O convite é o sonho de carreira dela, mas tendo o reencontro com a PM em mente e decidida a seguir o seu coração, ela diz que vai pensar. A espaçonave, Columbia finalmente é lançada, tendo o Gold como um dos tripulantes, e para sua surpresa, tudo corre bem, inclusive a sua readaptação ao ambiente espacial. Problemas que ele vinha enfrentando na Terra parecem ter desaparecido quase que completamente. Molly, por outro lado, enfrenta um grande desafio. Ela descobre que sua visão está se deteriorando rapidamente e que em breve ela vai ficar permanentemente cega por conta da radiação da tempestade solar. Molly finalmente admite para o seu marido que passou mais de uma hora exposta à radiação. Bradford avisa o Ed, o Piscot e a doutora Sally Ride de que a sua missão mudou. O Pathfinder vai ser armado e eles vão atirar mísseis contra drones simulando satélites soviéticos, tanto para fingir testes como para a demonstração de força militar. A Leida se desentende com um engenheiro veterano que não para de pegar no pé dela. O Bill Strauss, irritada, ela usa uma história humilhante do passado dele, chamando ele de amendoim e ele se sentindo humilhado se demite. Isso leva a Margo a pressionar ela, dando a Leida a difícil escolha de trazer o engenheiro de volta ou procurar outro emprego. Depois de uma conversa franca com o engenheiro e compartilhando as histórias difíceis de suas vidas, os dois se aproximam, se tornando amigos e ele decide voltar ao trabalho. Margo começa a se apaixonar pelo ser gay, algo que na cabeça dela era impossível. Os dois até têm um momentozinho durante uma conversa para solucionar o problema de como filmar o aperto de mão das duas nações na órbita da Terra, mas eles são interrompidos pela secretária dela e nada acontece. Karen e Danny voltam a ficar sozinhos no outpost. O filho mais velho do gordo se declara mais uma vez para Karen, dizendo que não consegue tirar o beijo deles da cabeça e os dois vão para o porão do bar e dormem juntos. Ainda na cama, Danny abre o seu coração, dizendo que está apaixonado e que vai deixar a marinha para ficar com ela. Karen, assustada e não querendo levar isso para frente, manda ele embora, dizendo que foi só um caso e se afasta completamente dele. Na lua, Gold e Tracy começam a se reaproximar, até que o gordo revela que os problemas que ele enfrentou não foram por estar confinado na lua, mas por saber que ia perder a Tracy. Ele admite para ela que está comprometido a reconquistá-lo e ela, sem dar uma resposta definitiva, desafia ele a tentar. Os dois são chamados para uma missão, levar os fuzileiros navais para a troca de turno na base de mineração de lítio. Durante a simples operação, eles veem dois cosmonautas no alto da cratera Shackleton, aquela lá da primeira temporada. Vance Poulson e Helena Webster se aproximam e tentam se comunicar com eles em russo, enquanto os soviéticos caminham para uma caixa tentando pegar alguma coisa, mas Helena, achando que eles estavam sacando armas, atira junto com Vance. O cosmonauta Elia morre e Roland fica gravemente ferido. Vance e Helena correm para salvar o ferido, apenas para descobrir que os soviéticos estavam pegando um pedaço de papel com traduções do russo para o inglês e não armas, mas o estrago já estava feito. O coronel Victor e o médico Dimitri vão para Jamestown para avaliar a condição do Roland e buscar o corpo do Elia. Dimitri insiste que Roland precisa ser levado de volta para Svesda, a base soviética, mas Algrossi se recusa, argumentando que ele não está em condições de ser transportado e depois de muita tensão, os soviéticos acabam levando só o corpo de volta. Roland acorda logo depois dos russos saírem e para a surpresa de todos. Ele pede asilo para os americanos, declarando a sua intenção de desertar para os Estados Unidos. A decisão de aceitar o pedido coloca ela em uma posição difícil, mas sobre as leis internacionais, ela concorda. A decisão gera uma preocupação grande dos habitantes de Jamestown, por medo de que isso agrave ainda mais a situação com a União Soviética. Buran é lançada e os soviéticos, pontos da vida com os primeiros tiros da Lua, armam ela até os dentes. Além disso, a União Soviética tem a intenção de bloquear a atmosfera da Lua com a sua nave, impedindo o pouso do Sea Dragon, a nave não tripulada de suprimentos dos americanos. Em resposta, os americanos antecipam o lançamento da Pathfinder, equipada com mísseis de longo alcance. Agora, o que era só uma nave de exploração espacial, virou uma nave militar. Enquanto isso, Molly se recusa a aceitar a sua cegueira e quer tentar uma solução médica alternativa e controversa com um especialista em Guadalajara. Mas o seu marido dá um ultimado. Se ela for colocar sua vida em risco, o casamento dele está acabado. Isso faz com que a Molly desista da ideia. Cad volta pra casa pra contar pra Kelly e pra Kelly que o voo da Pathfinder foi antecipado e ele saca logo de cara que tem algo de errado com a sua esposa. Ela até tenta evitar a conversa, mas depois de pressionada, admite ter traído o marido, mas se recusa a revelar com quem e o astronauta, frustrado, vai embora direto pra missão. O lançamento da Sea Dragon no meio do oceano é um sucesso. Além disso, a Pathfinder decola de forma perfeita, gravando na história o primeiro ônibus espacial movido a energia nuclear a voar sem precisar ser lançado. Depois dos soviéticos finalmente lançarem a Soyuz, os americanos seguem com o plano e lançam a Apollo, tendo a Danny como comandante. Larry recebe ali na sua casa. O marqueteiro do presidente Reagan quer que a Ellen concorra ao senado americano e depois, possivelmente a presidência, se tornando a primeira mulher a se tornar presidente dos Estados Unidos. Pam, que estava escutando a conversa escondida, se vê como uma pedra no caminho da Ellen. Com isso, ela deixa uma carta dizendo que ainda é apaixonada pela sua antiga namorada a Elise e vai embora. Na Lua, Gordo e Tracy estão escondidos fumando juntos quando os soviéticos atiram contra a cabine de comando e invadem Jamestown, matando um astronauta americano do processo. Os soviéticos tomam parte da base americana e começam a procurar pelo Roland. O cosmonauta que desertou Helena, a fuzileira americana, se recusa a entregar ele, lembrando que ele está sobre a proteção dos Estados Unidos. Assim, os fuzileiros americanos saem para caçar os soviéticos na sua base e durante o confronto vencem. O comandante dos fuzileiros é morto e outro fuzileiro, o Stiglenk, fica gravemente ferido. Helena consegue matar um dos cosmonautas, mas na troca de tiro acaba danificando o reator nuclear, deixando a base à beira de uma explosão que vai matar todo mundo ali dentro. Houston recebe o contato do Gordo, contando o que estava rolando para eles depois de religarem os antigos meios de comunicação da parte inicial de Jamestown. Redford entra na conversa e avisa para eles sobre um segundo reator nuclear que está escondido na base e que ninguém sabia, nem sequer a NASA. Mas servindo propósitos militares, deixou Jamestown sem sistema antifalhas. Para impedir que tudo vá pelos ares, eles precisam trocar a ligação dos reatores e a conexão fica do outro lado da base pelo lado de fora. E para piorar tudo, o Gordo e a Tracy não têm traje espacial no local em que eles estão escondidos. Na órbita terrestre, a Apollo está só esperando o aval dos soviéticos para acoplar com a Soyuz, mas os soviéticos estão adiando o processo sem uma justificativa clara. Margo entra em contato com o Sergei, que revela que o atraso é por conta de um problema técnico, que os soviéticos não querem admitir que estão tendo para não parecer fracos. Enquanto isso, no lado escuro da Lua, a Petfinder e o Sea Dragon perdem o contato com Houston e não conseguem localizar a espaçonave Murandos Soviéticos, que também está na órbita da Lua. Com os americanos furando o bloqueio espacial soviético da Lua, os russos posicionam seus mísseis nucleares em direção aos Estados Unidos da Terra. Com a atenção dos limites em todos os lugares, a Margo manda a Dany retornar para a Terra, cancelando a Apollo Soyuz. Mas a Capitã se recusa a fazer isso. Ela entra em contato com o Stefan, o astronauta da Soyuz, e os dois, desobedecendo os seus países, acoplam as duas naves. Com a Terra mais perto do que nunca de uma guerra nuclear, o aperto de mão entre Dany representando os americanos e do Stefan representando os soviéticos, comove o mundo todo. O presidente Reagan, que já estava da Air Force One, pousa direto na Cidade das Estrelas, na União Soviética, e se encontra pessoalmente com o presidente soviético Antropov, finalmente pondo um fim à Guerra Fria. Com o reator prestes a explodir, Gordo e Tracey elaboram um plano desesperado para religar o sistema. Os dois se cobrem com fita adesiva e saem da base, tendo 15 segundos para tocar os cabos de ligação dos reatores e retornarem antes de caírem mortos. Com segundos antes dos dois morrerem, eles conseguem substituir as ligações e reiniciar os sistemas. Gordo e Tracey morrem heroicamente segundos depois de entrarem na base e fecharem as portas, deixando uma marca profunda na história da série. A Pet Fighter e a Buran finalmente se encontram, ambos com comunicação apenas entre eles, sem contato com a Terra. Os soviéticos ameaçam dizendo que os seus mísseis nucleares estão apontados para o Sea Dragon, que se eles tentarem pousar, vai ser derrubado. Ed, que tinha recebido ordens para proteger Sea Dragon a todo custo, decide que vai atirar contra a Buran. A doutora Sally Ride se opõe à decisão de atacar os soviéticos e chega a apontar uma arma para a cabeça dele. Ed, então, diz para ela fazer o que ela tiver que fazer, porque ele vai fazer o que ele tem que fazer. Com as armas apontadas para a nave soviética, o Ed percebe o medo na cara dos soviéticos e faz uma escolha inesperada. Em vez de atacar a Buran, ele dispara os seus mísseis no Sea Dragon, destruindo o próprio cargueiro americano com o intuito de evitar a escalada do conflito e impedir uma guerra nuclear. Com o fim da guerra, Antropov entra em contato com os soviéticos em Jamestown e manda que eles saiam da base americana, deixando Roland para trás. Com todos de volta à Terra, Gordon e Tracy recebem um funeral emocionante, honrados como heróis que sacrificaram as suas vidas para salvar todos em Jamestown e garantir o futuro da exploração espacial. Depois do funeral, Margo recebe uma ligação do Serguei, sugerindo um encontro durante uma conferência internacional, deixando ela super animada. O que ela não sabe é que ele está sendo forçado pela KGB a se aproximar e manipular ela para obter informações confidenciais da NASA. A temporada termina avançando para 1995 e vemos um astronauta pisando pela primeira vez em Marte, mas a identidade desse astronauta não é revelada e é assim que termina a segunda temporada de For All Mankind da Apple TV. Para mim, essa temporada foi tão boa ou até melhor que a primeira. As tensões não pararam e não enfraqueceram, pelo contrário, só se agravaram ao mesmo tempo que os avanços tanto tecnológicos quanto a nível de exploração espacial ficaram ainda melhores. Agora eu te pergunto, quem será que foi o primeiro a colocar os pés em Marte? Será que foram os americanos ou os soviéticos? Será que as tensões entre as duas potências finalmente acabaram? Para relembrar e saber se tudo isso aconteceu, é só seguir para o meu resumo da próxima temporada, que se já tiver saído, eu vou deixar no card aqui em cima para você. Agora sim, você está preparado. Pode correr para a Apple TV para curtir a nova temporada que vai estar insana. Se você já viu e não se lembra, corre para o meu vídeo do resumo da terceira temporada. Mas antes disso, já deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar tudo o que aconteceu e também se eu esqueci de contar alguma coisa. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu estou sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes para você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha para falar para você. até a próxima cena o próximo capítulo e boa maratona para vocês.